Elcio trabalha lavando carros no mesmo ponto há mais de 30 anos. É daqui que ele tira o ganha-pão da família. A minha renda que eu levo para dentro de casa é essa aqui, é a minha única renda que eu tenho. Carlos é um dos lavadores mais antigos da Praça Tamandaré, no setor oeste de Goiânia. Um dos principais objetivos é evitar danos ambientais, uma vez que são utilizados produtos químicos que caem diretamente nas galerias de água pluvial sem nenhum tratamento. Estou esperando só a licença da AMA, para trabalhar direitinho, do jeito que eles querem. Na ação, o promotor também questiona a falta de controle do município em relação ao número de lavadores e os locais de trabalho usados por eles. A justiça deu prazo de 60 dias para o início da regularização, onde terá que ser definido um cronograma detalhado das atividades a serem realizadas. Também foi determinada multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento das determinações. Humberto, cliente assíduo há 30 anos do pessoal da Praça Tamandaré, acredita que a regularização é algo positivo, tanto para os lavadores quanto para o município. Eles estão aqui trabalhando, é o ganha-pão deles, são honestos, tanto é que eu estou aqui há 30 anos lavando o carro com eles. Fica bom demais da conta, ajuda demais, né? Não são contra a regulação não, é melhor ainda, tem mais para os clientes.